O que será meu amigo? Mais uma pele que era mais feliz E o que eu senti é um show de te contar Eu não me encontro o que eu senti Eu não me encontro o que eu senti Eu não me encontro o que eu senti Eu não me encontro o que eu senti